O que estava lá de casa Passava um pequeno rio Que descia lá da serra Ligeiro escorregadinho A água era cristalina Que dava pra ver o chão Ia acordando a floresta Na direção do sertão Lembrança entre a minha resta Guardada assim Todo era azul celeste Brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano Já era final de abril E o vento pastoreando Aquelas nuvens do céu Faziam o mundo girar Velasco nunca voce E levantava a poeira E me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canô Os grandes rios, navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como destino em andar No rádio da lua cheia Se chega em qualquer lugar Vão a lua que vai dar Vão a lua que vai dar Ah, o tempo faz, o tempo desfaz E vai além, sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios, navios E tem lá o fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rasgo da lua chegue Se chegue em qualquer lugar